Ahm, obrigada por vir. Eu não sabia que você era tão bom em ensinar. Espere aqui, eu vou te trazer alguns cookies. Uhum. A Kara saiu. Você começa a ler o livro. Você está lendo por quase 10 minutos agora. Kara ainda não voltou. Você decide parar e retornar o livro para a estante. Ah, desculpa por demorar. Só tem uma coisinha boba. Você leu? Você fala a Kara que você não leu nada ainda. Você só tinha aberto naquela hora. Tem certeza? Você pede desculpas a ela. Ahm, esquece. Está tudo bem. Após isso, você pergunta a ela se está tudo bem se você usar o banheiro. Ahm, claro. O banheiro é logo ali. Você entra no banheiro e se sente muito mal por Kara. Porque, na verdade, você tinha lido todas aquelas coisas que ela tinha escrito no livro. Então, agora você entende que os sentimentos dela são iguais aos seus. Então, você gosta dela. Eu entendo, cara. Não precisa ficar com vergonha. É só ser honesto sobre os seus sentimentos. Pense sobre isso e pergunte a si mesmo. Você gosta dela? Eu acho que você já sabe a resposta, não é mesmo? Mas, sinceramente, a criança realmente gosta dessa garota. Digo, eu estou feliz que ele finalmente achou alguém que ele ama, mas com aquela malevolência. E ainda mais, será que ela gosta dele mesmo? Talvez eu devesse sugerir para ele se afastar, ou... O que foi, criança? Você fala a Sans que vai ficar tudo bem. Você sabe o que ele pensa e como ele se sente em relação a ela, mas ela mudou. Ela não é aquela pessoa. Você conhece ela muito bem. Então, você pede, por favor, para o Sans não se preocupar. Criança. Se você diz... Então, o que vai fazer agora? Hã? Tipo, você vai se confessar para ela? Hã? Ah, vamos lá, cara. Você já sabe que a garota gosta de você também. Hã? Então, você não tem os culhões para fazer isso, hã? Eu entendo que é difícil, amigo. Mas, vai ser melhor se você... Ei, empresta seu telefone. Hã? Ah, olha só. Undyne e Alphys postaram alguma coisa. Elas literalmente foram a mais um encontro e... Que? Proporam um casamento. Undyne diz que o casamento vai ser organizado em janeiro. Hã? Que boa notícia. Elas são um casal adorável, não são? O que você acha? Hã? Cara? Cara, mas que diabos... Eu entendi. Entendeu o quê? Eu tenho que falar para ele. Hã? Que? Se eu não fizer nada, nada vai mudar. Tudo vai ser o mesmo, para sempre. Mas, como eu vou? Cara, você está bem? Não, eu já decidi. Eu vou contar para ele agora! Cara, você realmente está bem? Você está conversando sobre o Frisk? Me desculpa, mas como que você vai dizer a ele? Isso? Hã? Não é importante. Isso é muito importante, Cara. Hã? Espera. Eu tive uma ideia. Ei! Esse é meu telefone! Ezreal, o que você está fazendo? Oi, Frisk. Eu estava imaginando se a gente poderia sair junto nesse feriado. Hã? Ezreal! Mas que merda! Estou apenas tentando ajudar você. Me devolva isso! Mas que droga! Oh, yeah! Sou eu... Fresque. Quer vir se divertir no parque comigo no feriado? Calma aí, amigo. Confia em mim. Isso vai ser bom para você. Isso foi coincidência. Hã? O que foi esse... Oiê? Hã? Bem... Vocês dois são incríveis. Bem, tudo saiu como planejado. Estou tão orgulhoso de mim mesmo. Você diz a Sans para ele lhe contar da próxima vez que for fazer algo do tipo. Não fique chateada, Karen. Essa é a sua única chance. Você consegue fazer isso, criança. Eu sei que você consegue. Boa sorte. de general. Essa é a sua única chance. Legenda Adriana Zanotto